A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e isso é um clave tudo esta é um clave desta é um clave e a versão diferente é um clave O que é isso? Você está fazendo isso? Vou ver. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. 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 E aí E aí . . . . . . . . . E você teria que levar as manhas. E isso é esse dinheiro? Um homem de que usar? Isso é um colete de 3.50air ou um boi de 2.50air. Você tem que levar os colete de 3.50air aí? A dena o colete? A pesca de massa. E você tem que levar os colete e molhas? ae ae o o ae 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 Não. Como você tem que ver de uma escurita? A última escurita, você está deixando esteirmente. O que é isso? O que é isso? Ele vem e o porte. Ele vem e a sede. Ele faz o seguinte. Ele vai para todos os outros tipos. Ele vai conseguir.. Ele e também duas pessoas. Ele tem 50$ e o P.M. Ele tem 4. Eu vou mostrar o suficiente para eles. Ele também tem que tudo que é uma coisa. Ele também tem 50$ e o que é uma coisa. aqui embaixo,амibicion com cima tem خوفado o差izinho police o color we e fazemos mas a gente tem mas ela 동서ia tem uma corte芽 الآن o resultado como essa a feta é essa이 aqui então춰 o fit Beispiel tá o esqueiras ou Então, esteja com a câmera para desenhar novamente. E agora, eu vou nos contar com a câmera pela frame. Esteja com a câmera 1350. Isso. O que? A câmera tem um foto de luz. Esse? Um foto, tem um foto de luz. Não, só. Vamos lá para fazer? Isso. Sim, 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 sim. O que é isso? 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 Musica B Si M W D E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL